Fala pessoal, aqui é a Antidede, hoje eu tô trazendo um vídeo extra da campanha do Forbidden Lens, que na verdade é uma análise ponto a ponto do momento exato da morte do personagem do Maurício, o Orisvaldo. Esse foi o momento mais cômico da nossa campanha e eu não podia deixar de analisar aqui porque teve muitas coisas, muitas nuances que passam desapercebidos assim no primeiro momento, na primeira passada de olhos. Então pra quem não viu ainda, vou passar pra vocês aqui o momento da morte, pra quem não viu no episódio 7 do podcast, que é o episódio passado. Quem não viu, assiste o podcast inteiro lá. Eu chamo de podcast, mas é aqui no YouTube, é um dos últimos vídeos. E vamos dar uma olhada como é que foi o negócio. Ô, viu, Marta? Merece ou não merece? Merece. Merece. Primeiro dado do Miss Red tirou 6, agora eu vou filmar a parte do demônio. Omae wa mou shindeiru. Nani? NÃO! Personagem foi pra bosta A conemoração Esse é o Troi Puta que parada Puta, velho É, velho Bom, aí vocês viram o momento exato Que o Maurício rolou 66 No dado No Miss Rap da Magia A gente já explicou como chegou nessa situação Como que foi Essa rolagem e tudo Mas agora eu quero mostrar pra vocês Algumas coisas A primeira coisa que a gente precisa analisar É esse momento aqui A hora que eu pergunto se o Maurício merece ou não merece Perder o personagem O Vilmar fala merece com um gosto Que assim, ali já tava traçado O destino, dá uma olhada Ô Vilmar Merece ou não merece? Merece Merece Bom, aí vocês viram como é que foi o nível da mandinga Da catiça que o Vilmar tacou no No Maurício, né? Agora vamos dar uma olhada em outro detalhe Merece Primeiro dado do Miss Rap do tiro 6 Agora eu vou filmar Bom, aí vocês viram que o Maurício, que é o próprio cara que ia rolar o dado Invocou o demônio duas vezes Não tinha como dar certo E na sequência Alguém invocou o Cthulhu Pela voz ali Eu não tô percebendo direito Mas eu sou suspeito que tenha sido até eu que invoquei o Cthulhu Então a jogada já tava determinada Ele já tava condenado desde o início Aí resta ver os detalhes da comemoração da galera Não, olha isso Olha a cara e a comemoração do Vilmar A satisfação do Vilmar ver o personagem do Maurício torrar Eu acho que nem se o Vilmar ganhasse na loteria ele não fazia isso O Vilmar tá parecendo aquele moleque do Blastoise Personagem foi pra bosta A comemoração, velho Esse é o Trói Puta que pariu Isso que é É, aí sobra só o que, né? Sobra só a lamentação do indivíduo, né? Demonstrando Tá passando por fase de negação Falando que não acredita que perdeu o personagem Puta, velho É, velho Não acredito É, os amigos em vez de consolar Fica dando esculacho nele Lembrando que em vez de jogar sério Ele tava brincando no iPad Isso, fica brincando Fica brincando com a magia Fica jogando iPad aí no meio do jogo Aí vem também os gemidos de desespero Peraí, deixa eu... Peraí, deixa eu... Também as risadas histéricas, né? Que indicam desespero também E vem o veredito, né? No final tem o veredito do mestre, né? Que é as palavras que nenhum jogador gostaria de escutar Pode trocar de ficha Já tinha se transformado em ameba, né? Já tinha se transformado em leba Não contente Era o gelé dos caçapantasmas rastejando no chão É, pessoal Vocês viram aí como é que foi o destino do Maurício Agora deu pra gente elucidar melhor Como foi que aconteceu toda a treta Espero que vocês tenham gostado dessa pequena análise Amanhã deve estar saindo o podcast episódio 8 Só se não conseguir editar Mas eu acredito que vai dar tempo de soltar isso aí amanhã Um abraço pra todo mundo Bom fim de domingo aí Um abraço pra todos